Se escuta um galo cantando Anunciando o novo dia E pra imaginar se existe Aura igual em valentia Galo convive ao relento Não se abala em chuva forte Não se enverga em geada fria E não se entrega até a morte Desde cedo se conhece Quando o galo é bom de espora Nunca foge de uma rinha Apelhando a qualquer hora Sabe a hora e o lugar certo Pra debulhar num laçaço Algum carnês é metido Merecendo um talagaço Sou igual a esses galos Cantador bem altameiro E nenhum frango se atreve A cantar no meu terreiro E nenhum frango se atreve A cantar no meu terreiro Foi criado igual aos galos Nascido para cantar Podem me partir no meio Mas ninguém vai me dobrar Eu só curvo meu joelho E só tiro meu chapéu Pai velho criador Patrão santo lá do céu Os golpes que a vida traz Vou aguentando no peito Cada vez que eu levo um galo Já levanto em mim direito O mundo é meu rinhadeiro Pra pelhar até o que der E o troféu de cada luta É chegar onde se quer Sou igual a esses galos Cantador bem altameiro E nenhum frango se atreve A cantar no meu terreiro E nenhum frango se atreve A cantar no meu terreiro Sou igual a esses galos Cantador bem altameiro E nenhum frango se atreve A cantar no meu terreiro E nenhum frango se atreve A cantar no meu terreiro Sou igual galo de espora Que quando bate tão tom Já levei algum voaço Também marquei algum nome Não piso em qualquer poleiro Dali eu entendo bem Não sou mais que qualquer outro E não sou menos também Fui 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 Tchau, tchau.